E um novo quadro de boa qualidade no Gente Carioca A Arte de Compor e Cantar Pelo maestro Lúcio Mariano Que felicidade gente Hoje com vocês o primeiro quadro Dentro do programa Gente Carioca A Arte de Compor e Cantar com Lúcio Mariano E esse quadro a gente vai procurar mostrar A arte do compositor Aquele cara que vem e faz tudo E na hora não aparece Então é com você compositor Que eu estou trabalhando É com você que eu quero divulgar o seu trabalho Venha falar com a gente Para a gente abrir um espaço especial Igualzinho esse de hoje Que eu estou aqui com um grande compositor O Wilson Saravá Que tem vários sucessos Gravados por várias pessoas Mas agora está lançando o seu primeiro clipe Que é a música carismática Eu gostaria que o meu amigo O Wilson Saravá Fala-se um pouquinho dessa música Para os nossos telespectadores Vamos lá Maravilha Lúcio Obrigado pela oportunidade Então A carismática surgiu Eu tenho uma amiga que se chama Cláudia Eu peguei o nome dela E fiz o refrão Escrevi o nome dela De cima para baixo A gente chama de acróstico E do C eu botei a palavra carismática O L Linda, maravilhosa O A Amorosa, formosa O U Um encanto de mulher O I Isso é uma divindade E embaixo O último A Amar uma deusa Quem não quer Então o nome Cláudia É o refrão da música carismática Foi feito em homenagem a essa pessoa Que eu gosto muito Tenho uma grande admiração Pela pessoa guerreira que é Pela guerreira Pela mulher Enfim Linda, maravilhosa Em todos os sentidos E você também tem um pé Muito firme lá na Na Beija-Flor Não é meu? Já fiquei sabendo que tu já foi lá na final Umas três vezes Não é? Tá na hora de você vir Na cabeça Fala alguma coisa aí pra gente É Beija-Flor de Nilópolis É minha casa Eu moro em Mesquita E Nilópolis dá até pra ir a pé Eu fiquei na final Na realidade duas vezes Na Beija-Flor Fiquei no enredo Os Caruanas Em 95 E fiquei naquele enredo Que falava sobre O Rio Grande do Sul Que a Beija-Flor Falou sobre os gaúchos Que falavam em nome do pai Do filho Do espírito Guarani Em nome do pai Do filho A Beija-Flor e a Guarani O samba que ganhou foi esse E o meu ficou na final Entendeu? Graças a Deus A rapaziada Ela sempre acredita O Nilson Saravá Pelo modo que a gente Compõe com simplicidade Com humildade Acima de tudo E carinho que a gente tem Pela rapaziada E pela escola também Bom, outra coisa Meu amigo Eu sei que Várias pessoas Gravaram Sucessos De sua autoria Bezerra da Silva Neguinho da Beija-Flor Dicró Jair Rodrigues Como é que é isso Ser gravado por tanta gente Vem cá Eu conheci o Dicró Em Mesquita Na década de 80 Eu sempre tive vontade De gravar minha primeira música E... Só que meu estilo De cantar e compor Era um outro totalmente diferenciado Eu cresci Ouvindo o movimento da Jovem Guarda Então Eu sempre compus esse tipo de canção E não tinha espaço pra esse lado Entendeu? Pra mim foi muito difícil Quando eu cheguei em Mesquita O papo mudou Porque em Mesquita O papo era samba Aí conheci o Dicró Eu mostrei um... Qual a diferença? Agora você falou O papo e a Mesquita Era samba Existe alguma diferença Entre esses tipos? Porque pra mim Tudo é samba Não é? Você tá... Tá entendendo O que eu quero dizer? É porque lá Era samba enredo No caso Porque o samba do Dicró É um outro tipo de samba É um samba mais alegre Ou até mesmo Um samba mediano Não, eu quis dizer Sobre o estilo musical O que rolava lá na época O Dicró Tava no auge do sucesso dele Com aquela música chatuba Preciso morar num lugar Que ninguém me perturbe E tudo mais Aí eu falei Poxa, se eu faço Um outro tipo de canção Isso aí pra mim Não vai ser difícil Aí comecei a fazer samba Comecei a fazer samba Compor samba E mostrei uma música Pro Dicró Pro Dicró A primeira música Que ele gravou Não fez sucesso Mas foi essa Que me deu O pontapé inicial Que falava De um velho Vovô não gosta De moleque 171 Se não se enche O saco do velho Dinheiro que é bom Não traz nenhum Aí ele gravou Essa música E dali pra cá Vem gravando Gravei umas Oito músicas Com Dicró E graças a Deus Fui feliz A última música Que ele gravou De minha autoria Foi os três Os três pagodeiros Do Rio Que veio de Cró, Moreira e Bezerra Que fala Não tem pavarote José Carreira Nem plaça Domingo Eu sou mais O Bezerra Moreira da Silva E de Cró Rei do Bingo Foi o maior sucesso E também Neguinho da Beija-Flor Gravou esse Mundo Tá Todo Mudado Que foi um sucesso Muito grande também Que a galera conhece Bezerra da Silva Gravou Fofoqueira A Imagem do Cão Gravou Garrafada do Norte Que fez um sucesso Danado Junto com Marcelo D2 Preste atenção Essa hérvia Que faz Garrafada no Norte Manga rosa Controla a pressão Agrião E saiu O seu pulmão Forte Que puta daí Já contando Vou te apertar agora Libera doutor Libera geral Libera doutor Libera geral Tá provado e comprovado Que essa Que essa erva é medicinal Ele não quer divulgar isso não Mas isso aí Olha só É muito sucesso Se nós formos falar Seria muito tempo Arte de compor e cantar No Gente Carioca Esse vídeo Esse clipe é nota 10 Carismática De Wilsinho Saravá Bonito Rola o clipe Essa moça Me azucrina Com seu jeito de menina Sempre a me inspirar A sua neidice me encanta Fica imaginando coisas Que me fazem delirar Seu sorriso me fascina Sua voz me alucina Faz de mim um sonhador Fico namorando ela Mas ela não me namora É de outro seu amor Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa Quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa Quem não quer Seus olhos são duas estrelas Sintilantes Que brilham como dois diamantes Iluminam a minha emoção Não consigo esquecê-la Se quer um só instante A saudade que eu sinto é constante Dentro do meu coração Essa moça me azucrina Com seu jeito de menina Sempre a me inspirar A sua amiguice me encanta Fica imaginando coisas Que me fazem delirar Seu sorriso me fascina Sua voz me alucina Faz de mim um sonhador Fico namorando ela Mas ela não me namora É de outro seu amor Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa Quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa Quem não quer Se os olhos são duas estrelas Cintilantes Que brilham como dois diamantes Iluminam a minha emoção Não consigo esquecê-la Se quer um só instante A saudade que eu sinto é constante Dentro do meu coração Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Amar uma deusa Quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Amorosa, formosa Um encanto de mulher Daria a ela muita felicidade Isso é uma divindade Amar uma deusa Quem não quer Carismática Linda, maravilhosa Percebeu bem